Salve, salve, rapaziada! Mais um vídeo pesadão aqui do canal, mais um vídeo dos irmãos Batch. E no vídeo de hoje, vamos comparar o melhor ovo contra o pior ovo que a gente achou no mercado, rapaziada. Então a gente vai, tipo, abrir, ver como que ele é por fora, né, o acabamento do ovo por fora, o gosto, o sabor, o que vem dentro do ovo. Gosto e sabor acho que é a mesma coisa, né? Zé, mano, vem cá, vê esse ovo, cara. Tem que ir pro pior, gente. Vamos trocar? Até o plástico é gostoso desse ovo. Você prefere isso do que uma crutch, né? Uma chocolatinha ou uma crutch? O que você prefere? Uma crutch ou dois colates? Uma coisa de cada. Uma crutch ou uma crutch ou uma crutch ou uma crutch? Uma banheira de chocolate com a crutch. Então é isso, a gente vai saborear, vai ver o acabamento e depois... Acabamento. E depois tem o pessoal que tá ali, a gente mandou todo mundo ir pros quartos. A gente vai colocar uma venda deles e eles vão ter que adivinhar qual que é o mais caro. Ah, eles vão adivinhar fácil desse ovo, velho. Não, mas eles não vão ver, eles vão ter que adivinhar só com sabor, né? Sacou? Ah, é que eu sou profissional. Meu olho de urdinho bonitinho. É que eu sou profissional, né? O olho de urdinho bonitinho. Eu não sei como é rápido. Bom, 100 mil likes pra ter mais vídeos de Páscoa pra vocês, que eu sei que vocês gostam muito bem. Boa, tá caro, viu, rapaziada? Vem, é um ouro e uma barra de ouro, né? Verdade. A gente faz tudo pra vocês, sempre trazendo o melhor pra tudo. Então não custa nada deixar aqui like, isso me chama muito vocês. E também se inscreve no canal. Temos rumo a 10 milhões, rapaziada. Temos um flagrante de alé. Quando a gente chega lá, queremos muitos a nossa placa de tênis. Comenta qual vídeo você quer e faz maratona Irmãos Bert, que é vídeo todos os dias no canal Irmãos Bert, no canal Bruno Bert, no canal Lucas Bert e Irmãos De Al. Todos esses canais estão aqui na descrição, se inscreve e acompanha tudo, que daí vai aparecer todo mundo em todos os canais, certo? Exatamente. Vamos começar por qual? Abri qual o primeiro? O pior? O pior. Vamos ver o pior. O pior primeiro, já estou com a tesourinha aqui. Mostra a fita, que é mais fia, aquela mais bonita, né? É, não, olha o acabamento, rapaziada. Olha o tamanho, né? Essa fita é de ouro, a outra é tipo, né? Essa aqui é de ouro, dourada também, isso aqui. Parece que ele espalha, né? Bom, vamos abrir aqui. Acho que você pode abrir o seu e deixar assim já também, Lucas. É. O pessoal vê a diferença. Tá, vamos lá. Acho que não precisa cortar o seu, porque tá dormindo, cara. Depois dá pra gente usar pra usar, pra embriar presente, cara. Pior que ele faz isso mesmo. A gente aproveita. A real, Zé, que é só um... Não, 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 é aqui, ó. Tá, só um lá. É propaganda enganosa. Eba, ó. É propaganda enganosa. Enganosa, não vai dar pra usar. A não ser que você queira que eu deixe presente no meu coração pra você. Olha, olha, vem com tudo lá. Isso aí, então é bem mais reforçado também a embalagem, rapaziada. Bom, oi. Ai, dá um cuidado, tchau. Ah, sempre o fio pior. Vai capaz de você gostar desse ainda, eu acho. Ai, gosto de tudo. Porque é mais barato esse aí. Quanto mais gosto melhor. Vai, ó, vamos lá, vou desrosquear. Tô de ouro, ó. Bom, o dele vem um papel tipo... O que é papel pepom, né? Alumínio. Alumínio dele vem tipo uma embalagem de papel invisível. Tirando que tem um plástico aqui por dentro. Abre logo, vamos abrir. Ó, mas um amigo crocante, hein, deve ser gostoso. Olha, vem. Olha o que vem dentro. Tchucleco. Uma pra mim, uma pra você. Ó, vem um plástico bem fechado. Dá uma apertadinha aí. Não é bom. Mas isso aí é só um negocinho aqui, né, ui? Ó, ó, ó. Tá escrito ferreiro rochê aqui, ó. Ó, ó. O seu veio um cocôzinho embaixo assim, igual, né? Não veio nada embaixo. Aqui, o copinho aqui, ó. Ah, vem um copinho. Ó a diferença. Boa. Olha isso, véi. Nossa, que gostoso. Nossa. Olha isso. Hum, mano. Vamos comparar o gosto agora? É. Ó, vou pegar um pedaço do meu. Você pega um pedaço do seu. Vamos comparar. Ó, me dá um pedaço do seu. Mas olha a diferença da grossura. Esse aqui é mais fino, né? Além de mais caro, é mais fino. Bom, vou experimentar primeiro esse aqui, então. Eu vou experimentar o ruim primeiro. Que não é ruim, bom. Eu gostei. É. Olha, peruxa. Minha vez. Hum, nossa. Hum, que gosto. Nossa. Me dá mais um pedacinho. Dá mais um pedacinho. Mas ele é muito bom. Hum, não. Vou chamar a galera agora pra eles adivinharem qual que é o mais caro e qual que é o mais barato. Já bom. Aqui, nossa primeira participante, a Alicia Laçada. Pode ficar de pé agora, Lu? Ele, Laçada, Laçada. Alicia, é o seguinte. Pode sentar nessa cadeira. Você vai ter que adivinhar qual que é o chocolate mais barato e qual que é o mais caro, tá bom? Tá bom. Preparada? Sim. Sim? Então vamos pegar. Um pedaço desse. Vamos pegar um pedaço desse. Pega um maior, Lu, senão não vai sentir o gordo bem eu como esse. Bom, que vaca. Bom, você vai começar por esse aqui, ó. Pode comer isso aí e sentir bem o gosto, tá? Sentir bem o gosto, o sabor dele. E aí, o que você achou gostoso? É bom. Eu acho que é o barato. Você acha que é o barato? Vamos ver o outro. Calma que a gente... Vamos ver o outro. Calma aí. Falei. Falei. Vai lá. Pode comer. E aí? Esse parece... Esse é ruim. É ruim? Esse é o barato ou é o caro? É o caro. É o caro, mas é ruim? Então o primeiro é o barato, o segundo é o caro? Uhum. Acertou! Ela acertou, mas não entendi nada. Ela falou que o cara é o ruim e o barato tá bom. Acho que ela não gosta de comer hoje ainda. É, deve ser isso. Muito obrigado pela participação. Pode ser. Pode ser tirar e deixar o ovo comigo. Próximo. Próximo. É mais ou menos bom. É mais ou menos bom. A próxima é a Juliet. 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 Eu só tô com o pulmão dela. É que perguntei e ainda falei errado. Não, pode sentar aqui na cadeira. Isso. Você vai ter que agora descobrir qual que é o chocolate mais caro e qual que é o mais barato. Dá o primeiro esse. Pedaço grande. Você pode ser mão de vaca. Mas eu tô com ele topo, né? Chocolate. Ela gosta muito, de verdade. Toma um pedacinho pra você, então. Já vai embora. Quando você toma mão de vaca, você vai. Toma. Dá pra você sentir o sabor. Esse é o primeiro chocolate. Você vai ter que sentir o sabor dos dois e qual que é o mais caro e eu tô com o mais barato. Pelo sabor, se ela viciar de chocolate, ela sabe até como é isso. Gostoso? 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 Então tá. Vai com a diferença. A mão dela aqui, ó. Não tem branco bonita aqui. Você vai conseguir diferenciar, Zumbi. É, ó. Você vai conseguir diferenciar. Esse é o caro. Esse é o caro? Uhum. Certeza? Sim. E você errou. Sério? Esse aqui tá melhor. Mano, tá todo mundo aqui. O pior é o melhor. Todo mundo tá achando que o mais barato é o melhor, gente. Tá muito melhor. Então, olha lá. Esse chocolate é uma bosta. E esse aqui, tipo, não tem marca nenhuma, sabe? Mas é gostoso, sem marca, gente. Vocês não estão entendendo. Muito melhor. Mas um desse aqui... É, eu vou comprar 10 desse. É verdade. Mas o que é bom é isso aqui, ó. É, é verdade. Guarda chocolate pra comer depois. Ah, beleza, beleza. A gente vai gostar muito. Ela parece que vai armar um pouco. Nem com você, viu? Vai. Eu não gosto de chocolate. Próxima. Minha filha, doce filha, venha para a brincadeira. Se não... Uma guardinha, uma guardinha, uma guardinha. Uma guardinha, sua guarda. Outra, outra, pra lá, outra, pra cá. Isso, 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 isso. Tá legal. Para eu roubar a menina, senhor. Sim. O primeiro chocolate, saborei e sinta o sabor. Cadê? Come este aqui, ó. O primeiro... Ah, já deu? Já comeu, já. É que ela tá gulosa hoje. Vamos esperando todo o tempo. Eu acho que é do caro mesmo. Vai comendo, depois você vai comer o outro pra você sentir o sabor e diferenciar. Tá gostoso? Tchau, tchau. Tchau. Come mais. Vai me quere, come chocolate. Abacate, porque se não você vai comer um abacate que tá gostoso, qual é o mais caro? Agora é o outro. A segunda opção. Sente o sabor e descubra qual é o mais caro. Hum, e aí? Gente, eu não tô acreditando, né? Vamos ver, esse é mais caro ou mais barato? Mais barato. Esse é mais barato? Esse é mais barato? Então, certeza? E está a resposta, está... Errada! Errada! Gente, como que é possível, Zé? Zé, vamos ligar na cana da referência, Roche. Todo mundo tá achando, Roche, ruim não é possível, gente. É que acho que a gente é tudo pobre, é que ninguém sabe o que é bom e o que é ruim. É verdade? É verdade, senhor. Quarta pessoa, sua última, Camila. Então, vamos lá. Vamos. Essa é a Camila. Ela vai agora... Saborear. Pode sentar aqui na cadeira. Ai, que assim dá pra falar. Vamos começar por qual? Não vai falar qual é essa por esse aqui. Por esse? Então, vamos lá. Vamos ver se ela é bom de olfato. Bom de olfato? Fala, Tarde. Só pra zoar. É, só pra ser gracinha. Todo mundo acertou, quem acertou quem é Roche? Olha, quem acertou foi a Alice. Pode ir. Ah, ah, ah. Cadê? Ah, meu Deus, cadê? Olha que gracinha, vai. Vai. Olha aí a mão. Tá bom, na mão, abre a mão. Brincadeira, vai. Sentir primeiro? É. Sente a textura. Isso. Curou o cantinho. Procantinho. Próximo. Já sentiu? Quer mais um pouquinho pra garantir? Tá. Aproveita. Aproveita. Eu gosto dele. Dieta de lente. Sente bem e depois vai pra esse aqui, toca. Saborei bem. Isso, sente. Olha, esse é mais gordinho já. Esse é mais gordinho já. Qual será o mais... É crocantinho também. É meio parecido, só que um é mais firme e o outro é mais grosso. Mais grosso. O primeiro, qual que você acha? Que é o primeiro mais caro? De acordo com a grossura, com a textura, com o sabor. Um crocantinho desse é bem mais gostoso. Mas o gosto do outro, aí não sei, bem empatado, eu acho. E aí, primeiro ou segundo? Qual que é o melhor? Não, o que é o mais caro. Qual que é o mais caro, né? Tô no merda já. O primeiro. O primeiro é o mais caro? Primeiro é o mais caro. Nossa, foi a única que acertou? Mas essa é muito gostosa. É muito gostosa. Ó, as únicas pessoas que acertaram foi a Alice e a Camila. Mas é porque o primeiro é bom, o outro é muito mais gostoso. Ele vai ter que pensar. É, mas tem um paladar muito bom, viu, gente? E um custando não sei quanto, e um ultra baratinho. Tá vendo isso aqui? Crocantinho. Esse crocante é mais gostoso desse. Esse aqui, pra vocês terem notado, foi quase 100 reais. Esse aqui foi de então. Como vai falar? Então, vai a dica. Você quer uma de vaga? Qual mesmo? Espero que vocês tenham gostado, galera. Todo mundo acha que gostou desse vídeo, né? Até bom. Vocês, ó, isso aqui é muito bom. Isso aqui não dá. Não, esse é um. Esse eu quero um, também. Não, esse é meu. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pode ficar sem. Ah, sempre eu fico sem. Mas eu dou o ovo inteiro pra vocês. Ah, tá bom então, senhor. Muito obrigado. Viu? Vai, fala mal de mim. Se eu te ajude. Segue o like, rapaziada, pra ter mais vídeos de Páscoa. Se inscreve também no plato de diamante vindo. Dez milhões, Luqueta. Dez milhões, rapaziada. A gente quer muita plato de diamante, então se inscreve. Segue também todo mundo no Instagram. Qual é o seu Instagram? Riquel Maria. Com dois mil. Bruno Berti. Camila Carretero. Lucas Berti. Julia.me. Riquel Nelson Maria. O Bruno, você não escutou aquela pô? Acho que agora eu gosto mais dele. Só tem mais caras. Que é o maior também, né? Bom, gostoso. Tamo junto, vida boa. É nóis. Tô no próximo vídeo. Sarrado. Ficou comigo. Obrigado. Tô no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti